Ele vai dizer, o que acontece com o Elisante, vou explicar para vocês o que acontece. Ele é grato a um presidente do Pai Sandu, ele é grato ao Artur Torinho naquela época. Ele teve um problema familiar e o Artur Torinho trouxe ele para a Série A. Então ele paga os favores, só que não é de graça. Pai Sandu paga para ele, inclusive está devendo, Pai Sandu é caloteiro, está devendo para ele. E se eu não me engano, de 19 e 20 teve... É, Pai Sandu é caloteiro, Pai Sandu traz marquinhos, traz paulão, mas não paga quem já trabalhou. Está mesmo a situação do Marcelo Cabo no CSA, ele voltou, mas tem uma dívida no CSA. E é por isso que a bola não entra.